Fala meus amigos, bom dia, boa noite, boa tarde Vai depender do horário que a rapaziada vai ver o vídeo Sempre vou bater na tecla rapaziada Os passarinhos aí Sempre vou bater na tecla rapaziada De pegar amizade com o seu bichinho Aqui ó, vou servir um gelozinho Se o bichinho tem confiança em tu, vai dar tudo certo É meu filho O gelozinho tá muito maduro já, porque Comprei bastante É filho, come aí Tira a onda aí É filho Esse aqui é um novinho, o professor tá lá fora cantando É Tudo limpinho, meu vestido Tudo limpinho, tratado Ali tá o maquinário Aqui tá as comidas Os pote Show de bola